tá aí cara, mais uma vez o gordinho do BTS número 6 lá do canal do Sr. Guizo, acabamos de assistir sensacional, eu tô no vídeo, cara fico muito feliz aí pela homenagem do Sr. Guizo, a gente se sente tão querido né cara, obrigado aí pela homenagem por fazer eu participar do vídeo, e se inscrevam lá no canal Sr. Guizo, cara, o cara é muito bom tem pups muito bons, e tem uma playlist aqui que eu criei do gordinho do BTS, tem outros pups aqui que a gente reagiu do Sr. Guizo também, eu também acho que eu vou criar uma playlist só do Sr. Guizo, pronto aqui no canal, provavelmente você vai ver já no final desse vídeo aqui, beleza? Curte o vídeo, se inscreve aqui nas notificações, beleza? Obrigado por vocês querem inscritos, estamos inaugurando aqui uma fase nova no canal vai ter muito conteúdo, mesmo que seja gravado vamos ter pups todos os dias ou conteúdo, outros vídeos todos os dias, então não curte só o pups assiste outras coisas, vai chegar gente nova aqui no canal, porque nós vamos furar a bolha se Deus quiser, beleza? Obrigado tamo junto, beijo do cérebro um abraço forte por trás e curte o vídeo esse vídeo contém partes com som alto obrigado, obrigado por avisar tipo agora saudade do gordinho do BTS e aí? e aí? tem isso aqui ó tem isso aqui ó o cachorro, o cachorro, o cachorro o cachorro, o cachorro o cachorro vai morrer rapaz, se eu não me cuidar tô chegando nesse Tá bonito, né? Caraca. Afrika TV. Mano, eu queria muito saber o que ele tá falando, viu? Pra vocês. Mas tá. Mas tá. Caraca. Mano, ele gosta muito de macarrão. Caraca, mano. Ele gosta muito de macarrão. Mas tá. Olha eu aí. Reagindo, reagindo, reagindo ele. Eu tinha tinto uma coisa pra só. Acalma, o cookie. Esse vídeo é muito bom, tá? Depois assistam lá. O que é isso, cara? Mano. Ai, tá me dando nojo, já. Tá me dando nojo, já. Tá de mal, já. Mano, eu queria muito saber o que você tá falando, velho. De verdade. Begum. 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 Mas tá me dando nojo. Vai te matar. Isso é o que eu ferro. Ai, tem Влад melhor. E eu bravo. Fai se mar 현 também. Que foda pra mim. Clica e assiste todos Todos são muito bons Todos